Sucesso Morto vou vivendo Sem um beijo seu Comecei brincando Sem saber aonde ia dar Quando dei por conta Não podia mais parar Agora, meu benzinho Como faço pra te esquecer? A vida não vale nada Quanto mais não tendo você Olha, pois eu não quero morrer Volta, pois eu não quero morrer Os teclados